Fala galera, boa noite não né. Fala galera, acabei de concluir aqui o curso básico de mergulho com Thiago Santarita, é um instrutor de mergulho que me passou bastante confiança para poder estar concluindo esse curso. Super indigo, sou suspeito de falar que eu acho que ele é um dos melhores instrutores de mergulho no mundo. O curso foi bastante desafiador no começo, fiz quatro mergulhos no total, mas tive o meu incentivo aí do instrutor que me ajudou quando eu precisei e esteve o tempo todo me passando confiança, confiança necessária para concluir o curso com ele. Fala galera, boa noite.